Bom gente, olha aqui, vamos falar do Vácer. Vocês de casa, hein, tem suas pernas cansadas, não dá, né? Pernas cansadas causam dor e desconforto, além daqueles problemas estéticos, como os vasos dilatados e as varizes. Não dá. Olha, fique atento a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme Vácer. O creme Vácer, ele vai auxiliar no relaxamento de pernas cansadas e inchadas, e ainda vai tirar aquela sensação de incômodo. Ajudando a prevenir as varizes. Dá uma olhadinha nesse VT. Tenha pernas saudáveis e perfeitas por toda a vida. Chegou o Vácer, um eficaz creme para pernas formulado com óleos e extratos naturais. Vácer reduz aquela sensação de pernas cansadas, peso e formigamento causado pelas varizes. Auxilia na circulação e deixa a aparência de suas pernas ainda mais bonitas. Não sofra mais com suas pernas. Vácer creme, combate o mal-estar causado pelas varizes. Pernas bonitas, né? Pois é, gente. Olha, acesse o site, viu? Ultrafarma.com.br Ou pode ligar para 0-11-5591-1466 para adquirir o seu creme Vácer. Ah, tem mais. A Ultrafarma, ela entregue em todo o Brasil. Vácer. Pernas saudáveis, bonitas e o melhor, gente, sem dor.